E aí galera, tudo beleza? É, eu vou gravar hoje um mod pra vocês Pode, deixa eu mostrar o mod Trá um mundo aqui no cruz do meu Ó Ó Aí tem vários bichos, tipo essa geral Girava Daqui é onde um outro mod Eu também vou usar ele Vamos lá, começar a ser aqui Hum É, eu vou gravar aqui É, eu vou gravar aqui Passa aí Ó Estupeira Olha aqui, olha só Três horas Ó, eu vou dar isso daqui, ó, pra cá Pra lá, o que ela vai fazer Ó Tá, eu vou gravar aqui Tá, eu vou gravar aqui Tá, eu vou gravar aqui Procurando um bicho que eu te mostro, velho Eu só vou dar um pause Cortei Sei lá, acho que eu vou colocar mais alguns mods Coloquei um mod de girar Com um monte Tá, eu vou gravar aqui Tá, eu vou gravar aqui Tá, eu vou gravar aqui E aí 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 E aí